Pode seguir, por favor. Outras medidas propostas na alteração da lei 3344. Extensão do prazo da contribuição suplementar, indo até 2055. Essa medida traz uma redução do déficit atuarial de 5,6 bilhões. Incorporação de forma definitiva às receitas do fundo, dos recursos lastreados no Royalty. Essa medida dá uma redução do déficit atuarial de 700 milhões. O Royalty já é hoje, naquele valor definido, que foi alterado pela lei 5.300, ele já é hoje uma receita do fundo, só que tem um prazo para encerrar em 2059. A gente está propondo que essa parcela, que já é destinada para o fundo, passe a ser de forma indeterminada, ou seja, uma receita originária do fundo. A gente propôs também a alteração da lei orgânica com a majoração da idade das mulheres para 62 anos e para os homens com 65 anos. Essa medida também só valerá para novos servidores. Os atuais vão continuar com as mesmas regras que já estão valendo. A outra medida também foi a quitação das dívidas, que a lei 5.300, quando ela propôs o plano de capitalização lá em 2010, ela quitou as dívidas do fundo. A gente está propondo voltar com essas dívidas. Esses números ainda vão ser apurados e atualizados pelo Instituto. Pode seguir, por favor. Nesse quadro, a gente sintetiza os impactos das medidas no déficit atuarial. A gente tem um déficit atuarial em 31 de dezembro, como eu falei, de R$ 38 bilhões. Eu não estou enxergando daqui, mas a participação nesse déficit do Tesouro Municipal é 83% e do servidor é 17%, como está evidenciado nesse quadro. Então, com essas medidas, mais as outras medidas, que são a extensão do suplementar, os royalties, a gente consegue diminuir esse déficit de R$ 38 para R$ 27 bilhões. Pode seguir, por favor. Esse slide também foi um pedido dos vereadores para a gente demonstrar o seguinte, o impacto de algumas medidas que são possíveis, facultativas pela Emenda Constitucional 103, e que a gente não está propondo. Então, ali tem esses valores. A mais expressiva é o aumento da base contributiva dos aposentados e pensionistas. A reforma da Previdência prevê que, em caso de déficit atuarial, você poderia baixar, reduzir a isenção dos aposentados e pensionistas, que hoje eles contribuem só acima do teto do RGPS, que é de R$ 6.400, poderia ser baixado para eles contribuírem a partir de um salário mínimo. Essa medida tem um ganho expressivo. Ela abaixa o déficit atuarial em R$ 8 bilhões e ela também traz recursos financeiros da ordem de R$ 600 milhões por ano. Pode seguir, por favor. Então, é isso que a gente tinha para apresentar, o que a gente já conversou na terça-feira, e com algumas das solicitações que os senhores vereadores nos pediram. Bem, já feitas as observações que a senhora presidente Previ julgou necessárias, nós temos aqui uma lista de inscrições com 13 inscritos. e vamos estabelecer um critério de trabalho. A cada três inscritos, nós passamos a palavra à presidente do Previ Rio, para que possa responder às indagações formuladas. Então, vamos começar com o senhor Gustavo Miranda, que é representante do CEP, Sindicato dos Professores do Estado do Rio de Janeiro. Quero dar um bom dia, presidente Jorge Felipe. Desculpa, Gustavo, cinco minutos, por favor. Ok. Um segundo. Pode falar, à vontade. Quero dar um bom dia ao presidente Jorge Felipe. Agradecer a oportunidade do CEP apresentar suas considerações frente a esse importante tema, que é a reforma previdenciária no município do Rio de Janeiro. O CEP tem uma posição de que a educação, de fato, vem passando por uma dificuldade muito grande. Nós que representamos a educação do município do Rio, a maior rede da América Latina. A condição que a gente está hoje é de que a gente não aguenta mais tanto ataque. Os últimos anos foram marcados por o governo Crivella, que só deu um ano de reajuste. E, na nossa opinião, o governo Eduardo Paes começa muito mal, porque o que está colocado aí nessa proposta é um confisco de salário do servidor, de todos os servidores, e da educação da qual a gente representa. E o quadro apresentado é que os salários que não são reajustados desde 2019 vão sofrer, por exemplo, para quem ganha R$ 3 mil, para dar um simples exemplo, vão perder mensalmente R$ 90, o que faz muita diferença na conta do servidor. E, como eu falei, vem tendo dificuldades, inclusive nesse momento de crise e inflação galopante que nós estamos vivendo. Mas tem uma coisa que é muito importante isso a ser ressaltado, presidente, que é a questão do método utilizado. A prefeitura utilizou o método de transformar esse debate, que é um debate profundo sobre a vida de milhares de profissionais, um debate de urgência. E o fez, na nossa opinião, com um simples objetivo de fazer aquilo que ficou marcado na fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de passar a boiada. Passar a boiada porque sabe que esse projeto de lei sofre muita resistência da categoria, a categoria é totalmente contra esse projeto de lei, o que é lutar contra esse projeto de lei. E esse projeto de lei só pode ser colocado de forma urgente durante a pandemia, de maneira oportunista, e uma prefeitura que deveria estar, nesse momento, combatendo a pandemia, na verdade, se utiliza da pandemia para poder apresentar um projeto de lei que muda a vida das pessoas. Então, as pessoas estão sofrendo com a pandemia e, no meio desse processo, elas vão saber que o seu salário, logo depois que esse projeto for aprovado, vai vir diminuído. E muitas das pessoas não vão se dar conta, e a prefeitura sabe disso, que esse debate não foi aberto na sociedade. Para a gente, a gente quer que esse debate saia da urgência, que esse debate seja feito amplamente com a categoria dos profissionais de educação e todos os servidores do município do Rio de Janeiro e com os vereadores e com a Câmara Municipal, que tem o papel de representar e fiscalizar esse processo. A gente sabe que podem surgir outras soluções, que não com o fisco do salário do servidor. É possível melhorar a arrecadação, ampliar a arrecadação, cobrar de quem não paga imposto na prefeitura, para a prefeitura, sobretudo os grandes devedores da prefeitura e, sobretudo, na opinião do sindicato, somente o concurso público pode garantir um fundo saudável, porque são os novos servidores que entram que garantem que os que estão já e vão se aposentar possam receber a sua aposentadoria de maneira digna. E a proposta da prefeitura é uma proposta muito ruim, porque a proposta de previdência complementar, inclusive, vai descapitalizar o fundo prévio. E esse é um ponto sem ser tratado. Ou seja, vai tirar dinheiro do fundo porque quem ganha mais de R$ 6 mil vai depositar o dinheiro numa outra conta, o que é um absurdo. Então, o que a gente faz é um apelo, já encaminhando para o final, é dizer que nós, do CEP, queremos contar com os vereadores da Câmara Municipal e fazemos um apelo para que não sejam coniventes, não sejam sócios desse projeto de ataque ao servidor público nesse momento, sobretudo numa de pandemia. No mínimo, o que deveria estar sendo discutido aqui é retirar a urgência desse projeto e fazer um amplo debate e só botar esse projeto quando a pandemia acabar e, nesse momento, a Câmara Municipal e a Prefeitura do Rio de Janeiro deviam estar hermanadas em garantir a compra de vacina e tudo que a sociedade precisa nesse momento para que as pessoas não morram. Nós estamos completando ontem mais de 3 mil mortes e não é possível que a gente desvie o foco no combate à doença por um ataque ao servidor porque é isso que está colocado. O que a Prefeitura quer? Que os servidores vão para a porta e se aglomerem para lutar pelos seus direitos? Esse é o objetivo da Prefeitura? Então, dizer de maneira muito clara e objetiva que esse não é somente um ataque ao servidor, todos que estão nos ouvindo, esse ataque ao serviço público porque não há serviço público sem servidor. Isso que é muito importante. Portanto, renovo aqui os meus agradecimentos em nome do Sindicato de Profissionais de Educação, agradeço ao presidente Jorge Felipe e faço um apelo a todos os vereadores que se somem junto aos servidores nessa batalha na luta pelos seus direitos. Muito obrigado e concluo aqui minha fala. Muito obrigado. Eu olho de extrema pontualidade. Eu estava controlando o tempo, presidente, você também. Valeu. Eu tenho a honra de registrar a presença dos excelentíssimos senhores vereadores. Professor Célio Luparelli, Taxizo Mota, Pedro Duarte, Lindbergh Farias, Paulo Pinheiro, Jones Moura, William Ciri, professor Célio Luparelli, doutor Rogério Amorim, Wellington Dias, Luiz Carlos Ramos Filho, Reimon, vereador Tiago Carribeiro, honrado com a presença dos senhores servidores que nos acompanham nessa sessão em forma virtual e presencialmente. O Racal também é presente. Com a palavra o professor Rogério Racal, que é bem presente. Com a palavra o senhor Alberto Balaciano, representando a CIAER. Bom dia, senhores. Bom dia, presidente Jorge Felipe. Muito importante a sua convocação dessa audiência pública e demais vereadores e a todos aqueles que estão nos assistindo nessa imensa plateia virtual. Meu nome é Alberto Balaciano, eu sou presidente da Sociedade de Engenheiros Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, CIAER. E já fui representante de servidores, eleito pelos servidores durante dois mandatos no Conselho de Administração do Prevrim. Bom, durante o meu mandato, inclusive, essa questão aí do déficit satuarial do déficit financeiro, isso é uma coisa antiga. E sempre, de uma certa forma, estamos empurrando com a barriga. A gente não está resolvendo definitivamente a questão. Nós demos um passo que seria a PL 855, na época negociada no governo passado, em que os servidores propuseram esse projeto de lei junto com o Executivo. E, infelizmente, não foi aprovado. Mas eu queria registrar e saudar. Desculpe, eu não cumprimentei a presidente do Prédio Rio, desculpa, esqueci de cumprimentá-la. Então, faço agora o cumprimento. Bom, então, eu queria aqui registrar, saudar aqui a fala da presidenta do Prédio Rio, que ela já diz que o Executivo está pensando em mandar esse projeto de lei para revogar o perdão da dívida da 5300. Acho que isso aí é muito importante, porque nós vamos constar em lei em que existe um débito do Tesouro com o Fundo de Previdência e isso daí sendo instalado são recursos, um aporte que o Tesouro pode fazer sem dizer que está tirando dinheiro da saúde, educação, etc. Então, isso é muito importante. Eu queria aqui registrar, que ficou muito importante a fala aqui da presidência em relação a esse aspecto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o problema que hoje os servidores estão vivendo uma situação extremamente grave, uma perseguição com as PEC 32 e a PEC 186 que foi recém-aprovada. Isso é uma... Exatamente, inclusive, essa PEC 186, inclusive, o governo tentando passar a imagem de que seria auxílio emergencial, mas, no fundo, aquilo ali é um tremendo arrocho fiscal. O que eu queria aqui levantar é que, o Rio de Janeiro, nós temos que brindar aqui o Rio de Janeiro. Nós temos que contar aqui com essa combativa câmara de vereadores, com os novos vereadores que têm certeza que não vão deixar que o nosso Rio, que a nossa cidade, ela realmente entre nesse arrocho que está sendo proposto. Nós já vimos aqui, inclusive na gestão do prefeito César Maia e do governo Eduardo Paes, que algumas medidas foram tomadas em relação à autonomia, tendo em conta a autonomia dos entes federados, dos entes federativos, como a questão da não taxação dos inativos, que ficou durante muito tempo, tanto no governo do César Maia quanto no governo Eduardo Paes. e agora nós já vimos que, embora tenha sido aprovado tenha sido aprovado um congelamento de não sei quantos anos, 15 anos, isso aí é uma coisa inacreditável, congelamento em cima dos servidores, o município do Rio já anuncia, eu vi pelo menos na imprensa, não sei se é a comunicação oficial, que ele vai dar os reajustes. Então, é possível que a gente consiga blindar o nosso município contra esse arroz que está sendo feito contra os servidores. Eu acho que essa é a grande questão que nós vamos ter que nos debruçar. Nós temos que entender que o governo federal está realmente disposto a tudo. É inacreditável que, no meio de uma pandemia, onde você não tem vacina, onde existem mais de 3 mil mortos diariamente, isso dá uma média de duas pessoas por minuto, é inacreditável que ele venha propor essas medidas contra os servidores, aqueles que tiveram na linha de frente... Eu estou, hein, por favor. Oi? Aqueles que tiveram na linha de frente para tentar contra essa pandemia. é inacreditável que o governo venha fazer isso. Nós temos que ver que, atualmente, já está se criando uma dualidade de poderes nesse país. A frente de governadores já está vendo que não vai sair mato ali, não vai sair nada que possa resolver o problema dos estados e municípios. Então, nós temos que unir. O município do Rio tem que se unir com todos os estados que hoje estão na linha de frente, principalmente contra esse arrocho, contra esse arrocho fiscal nos estados. Por favor, vamos respeitar o... Já estou terminando, senhor presidente. Estou terminando. Então, é só para ficar claro que a gente tem que entrar exatamente contra... Isso aí eu conclamo que os novos vereadores para fazer aqui junto com o Executivo Municipal uma frente com os governadores, primeiro, pela vacina e contra esse arrocho fiscal nos estados e municípios. Ok, presidente. Muito obrigado. É desculpe. Muito obrigado. Para registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Reimão e do vereador Chico Alencar. Também do senhor procurador do município Fernando Carvalho, do Jordano Bruno Antoniazzi, assessor da Secretaria Municipal de Fazenda, do Diogo Martins Gremião, da Imprensa da Cidade, do senhor Carlos... Carlos Evandro Viegas, subsecretário executivo de Revisão de Gastos Públicos, e do senhor Jefferson Silva Soares Carvalho, da Imprensa da Cidade. Com a palavra agora o novo vereador Lindbergh Faria. Sr. Presidente, eu quero começar lamentando a ausência do secretário da Fazenda, Pedro Paulo. Para mim, ele tem que vir aqui, falar para a sociedade, cara a cara, no olho, falar com os servidores públicos. Eu acho que é um mau começo nesse debate. E eu queria dizer, senhor presidente, que eu estou muito impressionado com o caminho que o Rio de Janeiro e o Brasil estão indo. em todo lugar do mundo, no meio de uma crise econômica, dessa crise com a pandemia, ninguém fala em ajuste fiscal. Pelo contrário, os países estão falando em investimento público, mais Estado. Os senhores estão vendo o anúncio do Biden, o pacote de 1,9 trilhões de dólares. senhor presidente, saiu uma matéria hoje que as agências de classificação de risco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, estão falando que os Estados Unidos podem crescer 6,9 ou 7,3%. Superar a China. Mas não é só os Estados Unidos, todos os países estão fazendo isso. Só aqui nós estamos vivendo essa loucura dessa política de austeridade fiscal, de ajuste fiscal. Senhor presidente, a emenda constitucional 95 que estabeleceu o teto dos gastos, que está valendo o vereador Jones Moura, vai retirar da saúde esse ano 35 bilhões no meio de uma pandemia. E nós tivemos a emenda constitucional 95. De lá para cá, nós tivemos uma série de leis. A 178, lei complementar, a 173, agora a PEC 186, que virou emenda constitucional 109. Lamentavelmente que eu queria conversar isso aqui na frente com o secretário Pedro Paulo. São medidas que endurecem a emenda constitucional 95 do teto dos gastos. E todas foram construídas pelo atual secretário de fazenda do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. O Pedro Paulo é o autor da lei complementar 178. E, senhor presidente, o Pedro Paulo foi o relator da lei complementar 173. O que é que fez essa lei? Congelou o salário de todos os servidores públicos do Brasil por dois anos até 2021. eu chamo atenção disso porque o que está sendo proposto aqui é de uma maldade que eu em vários anos no parlamento como deputado federal, como senador, nunca vi. Porque, veja bem, o salário está congelado até 2021. Sabe qual vai ser a perda? Eu calculei real do salário dos trabalhadores 13% só com esse congelamento até 2021. Pedro, o Pedro Paulo conseguiu um feito. Ele conseguiu congelar o salário dos servidores municipais antes de ser secretário com a atuação dele como deputado federal. Mas tem mais, pessoal. É mais do que isso, presidente. Porque o que houve é que houve a suspensão por dois anos de triênios, anuênios, quinquênios, licença-prêmio, licença-especial, progressão e promoção funcional na carreira. Eu quero explicar direito aos servidores. Pedro Paulo congelou isso por dois anos na lei complementar 173 lá de Brasília. E agora, junto com essa reforma da Previdência, ele traz um novo regime fiscal que ele está ampliando isso aqui sobre triênios, progressão, sabe até quando, pessoal? Até final de 2023. O impacto nisso do salário dos servidores é enorme, presidente Jorge Filipe. Conversava com um servidor aqui que estava junto com o Jones Moura que me dizia que em progressão, triênio, ele está perdendo 20%. Então, veja bem, no meio de tudo isso, essa Prefeitura vai ter coragem de aumentar a líquida previdenciária? A gente tem que discutir o pacote todos juntos, senhor presidente, que eu ofereço aqui essa casa. Saídas. Porque eles dizem que a Prefeitura está quebrada. Não há recursos que abram os números que discutamos aqui, saídas alternativas. Vereador Hinaldo, eles dizem que o aumento da líquida de 11% para 14% vai trazer uma economia de 200 milhões aos cofres públicos. Senhor presidente, eu tive o cuidado de ver as isenções tributárias concedidas pela Prefeitura. Aqui está o caminho, senhor presidente. senhores acreditam que a Prefeitura deixa de arrecadar 260 milhões mais do que vai ser economizado com essa reforma da Previdência para a administração de fundos de investimento. Sabe de que eu estou falando? De Armínio Fraga, de quatro ou cinco fundos e corretoras que funcionam no Leblon. Só isso 260 milhões por ano. Tenho coragem, Prefeitura. Tenho coragem, Eduardo Paz. Tenho coragem, Pedro Paulo. Que façam isso. Mas tem mais, senhor presidente. Aqui no Rio de Janeiro, as construtoras não pagam 5% de ISS. Pagam 3%. vamos abrir esses números, vamos discutir e tomar a decisão aqui. Chama atenção também serviços de agenciamento, corretagem, intermediação de títulos e valores imobiliários. vereador Raul para concluir. Para concluir, 61 milhões. Então, o caminho, senhor presidente, é que eu chamo atenção dessa casa. Nós temos que ficar com os servidores públicos, porque a redução salarial desse congelamento associado a esse corte de triênios, cuinquênios, é muito alto. Eu calculo, somando tudo, vereador Jones, de uma redução de mais de 30%, aprovar isso aqui é uma maldade sem fim. E acho que os vereadores têm que apontar caminhos. Há caminhos. No meio dessa crise, nós temos que tirar dos mais ricos de quem pode contribuir e não dos servidores públicos. E encerro, senhor presidente, dizendo e chamando atenção, em especial para os servidores da saúde, que estão arriscando suas vidas nesse momento. Secretário Pedro Paulo, bote a mão na consciência. Tem gente que está arriscando a vida com o salário congelado e os senhores ainda propõem isso. Chama essa casa a ter coragem, altivez e derrotar essa proposta do governo. Obrigado, vereador. Registro a presença dos senhores vereadores Waldir Brazão e doutor Gilberto. Presidente Melissa, V. Exª, para fazer essa palavra. Bom, vou me ater aqui às questões previdenciárias, porque eu vou aproveitar esse momento, esse canal aqui, para poder deixar as questões previdenciárias e técnicas mais claras do que a gente está falando desses dois projetos de lei. Eu vou tentar aqui seguir mais ou menos o que vocês comentaram. em relação à Previdência Complementar, eu, como atuária, trabalhei em uma consultoria atuarial por dez anos, antes de ingressar nos quadros da Prefeitura. Esse movimento que a gente está vendo agora da Previdência Complementar, isso já aconteceu há muito tempo, porque está mais do que provado que a Previdência Complementar vem com o objetivo de você dar um benefício para o servidor, no caso, nas empresas privadas, para os empregados. Aqui, o município vai atuar como o patrocinador, você dá um benefício para os servidores com a redução do risco, porque o modelo antigo não se sustenta mais. O modelo antigo, que é de benefício definido, foi criado numa ocasião em que você tinha uma massa de participantes ativos muito maior muito maior do que a de pessoas recebendo. Isso foi evoluindo, a população foi envelhecendo, a expectativa de vida aumentando e se fez necessário, essas mudanças são necessárias. Então, o que está acontecendo agora para os RPPS, isso já aconteceu no mercado privado há mais de 10 anos atrás. Você via o fechamento dos planos BDs e a criação dos planos de contribuição definida, que são esses que vêm com a contribuição complementar. A contribuição complementar, apesar dela realmente no início, como o servidor vai entrar, o novo servidor vai entrar contribuindo só sobre o teto, ele diminui um pouco o recurso para o RPPS, mas o Tesouro também vai ter uma economia, porque o que ele contribuía sobre o valor total ele só vai contribuir até o teto. E a expectativa, expectativa não, a certeza é que com a evolução da massa populacional, ou seja, quando os servidores começarem a ingressar na previdência complementar, você consegue controlar o déficit atuarial. Em relação ao aumento da alíquota, repetindo aqui mais uma vez, é uma questão mandatória e existem sanções para aqueles RPPS que não se adequarem. O que pode parecer uma maldade, eu como técnico não enxergo assim, eu sou servidora, eu vou ser taxada também. Na minha visão, na visão técnica e até na visão da Secretaria de Previdência, que é o órgão que normatiza a questão previdenciária no país, ela implicitamente, o que você quer? Você quer que os recursos do fundo estejam todos dentro da lei. Por quê? O que se quer com isso? Você quer a independência do fundo de previdência. Então, eu como servidora, eu enxergo isso, claro que tem a questão de que eu vou contribuir mais, mas tem a questão da sustentabilidade do fundo. A partir do momento que esse recurso vai ficar dentro da lei, da lei de recursos do fundo, não só o aumento da do servidor, mas muito importante o compromisso do Tesouro, a contribuição do Tesouro está aumentando 6%, de 22% para 28%. Isso é bom para o servidor. Por quê? Isso visa da sustentabilidade do sistema. Então, se a gente pensar aqui, isso não é uma coisa para quatro anos, a gente sabe que o fundo é mais de 30 anos. A pessoa vai caminhar durante a vida profissional, depois ela vai se aposentar, esse benefício vai reverter para os dependentes. o que se quer com isso, nas regras da Secretaria de Previdência? A gente quer que o fundo seja independente da gestão municipal. A gente fala hoje de uma gestão municipal responsável, mas a gente não sabe como é que vai ser isso para o futuro. Então, assim, para o servidor, o que eu posso dizer é o seguinte, vamos encarar de uma forma o seguinte, a gente quer colocar dentro da lei para estar garantido esse recurso para o fundo. A gente já teve no passado, recente, quer dizer, a questão do não pagamento do 13º, por exemplo, que afetou aposentados e pensionistas. A gente não quer que isso aconteça. Claro que essas medidas, elas não vão resolver, elas estão amenizando. A partir do momento que isso passa para dentro da lei do fundo, isso é uma garantia maior para o servidor. Os nossos estudos não vão parar por aqui, a gente vai continuar procurando outras formas de receita, o que a gente consegue fazer para melhorar a situação do fundo. Então, realmente, esse é um primeiro passo. Ele é difícil, mas ele visa um bem maior, um bem da sustentabilidade do fundo, de a gente conseguir pagar os benefícios da geração atual e da geração futura, daqueles que vão se aposentar futuramente também. Sobre a questão do déficit atuarial e financeiro, foi comentado que é uma questão antiga. Realmente, a gente tem todo, desde a criação do fundo, o fundo foi criado em 2001. Eu acompanho o Fundo Previ desde 2010, 2011. Eu entrei no município exatamente com a lei 5.300. Foi uma lei que tentou capitalizar o fundo. E o que que, de tudo que eu estudei do fundo, o que a gente observa? Como eu já comentei em outras ocasiões. Ele foi criado seguindo parâmetros, por exemplo, o 22% e o 11%. Não foi feita uma avaliação atuarial inicial. Como é que esse estudo tem que ser feito? O que é o correto? Você pega a sua massa de servidores, vê as regras do seu benefício e você propõe um plano de custeio. Isso não foi feito. Copiou-se o modelo de 22% e 11%. Dali foi evoluindo. Tiveram várias decisões políticas no caminho. E, assim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Se você pegar hoje, tem diversos perfis de servidor, dependendo da regra que ele se aposenta, que o 22% e o 11% não pagam o benefício. Entendeu? Essa é a questão. Enfim, e como eu comentei, a gente tem toda uma evolução, uma expectativa de vida. Hoje, a idade média de aposentadoria dos servidores é 54 anos. Isso é jovem. Tem muito servidor que entra na prefeitura, por exemplo, a gente tem muitos, que trabalham 10 anos e se aposentam e vão receber o benefício por 35 anos. Então, o fundo não se sustenta por isso. Servidores que contribuíram por 10 anos vão receber durante 35 anos com base no último salário. Então, por isso que algumas medidas são necessárias. e a gente está buscando o equilíbrio. Quer dizer, teriam outras medidas possíveis e que impactariam mais o servidor. Então, a gente está tentando com essas começar a reverter a questão do déficit atuarial. Ele não vai ser revertido, vai continuar um déficit ainda expressivo, reduzir um pouco o déficit financeiro e tentar acompanhar isso passo a passo. Anualmente, está estudando as medidas possíveis para tentar controlar o aumento do déficit atuarial. Isso tudo visando a sustentabilidade e a independência do fundo. O que seria o ideal? O ideal seria o fundo ter recursos, a lei prevê os recursos, as contribuições e ele conseguir se pagar. Hoje não acontece isso, porque a gente precisa do aporte do Tesouro Municipal. Presidente, acho que é isso. Obrigado. Com a palavra, o senhor Evandro de Moraes Pimenta, servidor administrativo. Sr. Presidente Jorge Felipe, presidente dessa comissão, demais vereadores que acompanham a mesa, Sra. Presidente do Previo Rio, um bom dia aos senhores e aos demais que estão presentes nesta casa e através dos canais digitais. Como o tempo é curto, eu vou ser bem objetivo no tema que eu quero falar hoje. Eu sou servidor da Prefeitura há 30 anos e grande parte desse tempo eu trabalhei na extinta SMA, que era responsável pela realização dos concursos públicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Pois bem, eu me recordo que durante os anos 2000, de 2000 a 2008, 2009, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizava grandes concursos. Eu me lembro de concursos que de uma tacada só eram admitidos 5, 6, 7, 10 mil servidores, principalmente para a área da saúde e da educação e também de outras áreas. Pois bem, a nossa presidente da Prefeitura do Rio informou para nós aqui que uma das maiores fontes de arrecadação presidenciária do fundo é exatamente a contribuição do servidor. E de 12 anos para cá, e eu me lembro que em 2008, quando eu comprei o meu imóvel pelo Prefeitura do Rio, o Prefeitura do Rio ele não tinha esse déficit anual, ele dava inúmeros auxílios para o servidor, inclusive financeiro, só que a partir daquele momento, não somente a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas vários entes federativos pararam inexplicavelmente de realizar concursos públicos e passaram a admitir servidores através de organizações sociais, OAS. E eu acompanho o Diário Oficial e vejo que são gastos aí milhões, milhões, para não dizer bilhões de reais para contratar servidores terceirizados que não são estatutários, que ganham um salário maior do que o servidor estatutário e pior, a contribuição desses servidores vai para o NSS e não para o Previo Rio. Ou seja, ao longo desse tempo, de 12, 13 anos para cá, vários servidores municipais se aposentaram, aumentando, inchando, digamos assim, o fundo providenciário, porém, não foram ingressando na mesma proporção a contratação, a admissão de servidores estatutários. Então, é óbvio que durante o tempo haveria um desequilíbrio, ou seja, a contribuição do servidor para o fundo que dentro a contribuição de servidores do servidor e a contribuição para o fim do servidor ou seja, o fim de ativar do avião que no e fazer de servidor e sen Bem um desequilíbrio para o fim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto